A reportagem do blog do Silvano Dias está aqui no distrito de Gravatar, município de São João do Rio do Peixe, acompanhando a obra do ginásio poliesportivo. A obra da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, que tem à frente o prefeito Ayrton Pires. Mais uma obra sendo realizada aqui por parte da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe. Em pleno sábado, os trabalhadores trabalhando para concluir a obra, que já tem prazo de entrega. A gente vai falar aqui agora com o mestre de obra, o mestre de obra que está aqui. Já tem prazo de entrega. No nosso panorama de trabalho é para entregar no dia 30. Dia 30 agora, próximo? Dia 30 de janeiro. Como que está o andamento da obra? Já está em quantos porcento a obra já está concluída? A obra aqui está em torno de, pelos meus cálculos aqui, de 70%. 70%. Uma bela construção, um belo ginásio que está realizando aqui o sonho da população, da comunidade do distrito de Gravatar. Para brilhantar muito aqui a população. Não é nada.